20, 40, 60, 80, 1 metro, 1,20, 1,40, 1,50 Então a altura da minha muda tá ok Lembrando que o pé de limão tem que pegar só Eu deixei ele aqui nesse local Pra eu conseguir fazer a poda pra vocês de forma mais clara E vocês entenderem as técnicas que eu vou utilizar Lembrando que esse aqui pessoal é uma poda de formação Eu esperei o meu pé de limão encher aí de galhos mesmo Pra mostrar pra vocês da forma mais clara possível Qual que é a melhor forma de você poder fazer poda no seu pé de limão Lembrando pessoal que aqui não tem nenhuma flor E vocês vão entender porque também Isso aqui está acontecendo com esse pézinho de limão E essas técnicas que eu vou passar aqui pra vocês Nessa poda de formação Você pode fazer em qualquer espécie de pé de limão Que vai funcionar e vai incentivar muito ele A produção de frutos aí Então bora pra poda lá Essa poda aqui ela pode ser feita em qualquer época do ano Mas sempre na parte da manhã O meu pé de limão Ele tem algumas pernadas principais Tá vendo? Uma, duas, três, quatro Lembrando que essa pernada aqui Ela está errada E esses troncos que sobem aí De forma reta Eles não produzem frutos Então o que eu vou fazer? Eu já vou eliminar essa pernada aqui Beleza? Então a minha taça vai funcionar aí Com essas quatro pernadas Se tivesse uma pernada pra cá Ia ajudar mais ainda Ok? Agora eu vou fazer um processo de limpeza mesmo Nessa parte central aqui Pois esses galhos aqui Eles não vão ajudar no desenvolvimento da sua planta Vou começar aqui por esse galinho aqui Tá nascendo aqui nessa parte inferior aqui Ok? Lembrando que o porta enxerto está aqui embaixo E agora eu vou subir Pra já fazer a limpeza Vou começar por os galhos inferiores aqui Esse galho aqui não vai trazer nenhuma vantagem Pro desenvolvimento da minha planta Pois ele estava embaixo de outro galho aqui Se tem vários galhos crescendo pro mesmo lado É bom você retirar Então esse aqui Tá crescendo pro mesmo lado Mas eu vou deixar essa parte aqui superior Por quê? Pois essa pernada aqui Ela pode vir crescer E desenvolver galhos pra fora Lembrando pessoal Que o interessante é que a copa A sua muda Ela esteja aberta Pra receber os raios solares Aqui no centro da sua planta Impedir a proliferação de pragas E incentivar a produção de frutos E esse galinho aqui Essa perninha aqui Tá crescendo pra dentro Então eu vou retirar ele Esse galinho aqui Não está se desenvolvendo É mais velho Não está se desenvolvendo Eu vou retirar ele Esse galho aqui Tá crescendo aqui De uma forma que ele vai começar A brigar com esse galho aqui também Então eu vou retirar ele também Esse galinho pequenininho Eu posso retirar também Como é um vaso de 20 litros É importante eu manter A altura aí de no máximo 1,5m Pro bom desenvolvimento E pra saúde da minha planta Esse galinho aqui Tá crescendo pra cima A gente pode chamar ele até De um galho chupão Tá vendo E ele vai se entortando Aqui depois Pra dentro na muda E vai atrapalhar o desenvolvimento Então também Vou remover ele Ok Aqui esse galho aqui Eles não vão crescer pra dentro Eles não vão crescer pra dentro O que eu vou fazer agora Eu vou fazer o controle Dessas brotações aqui Laterais Esse galinho aqui Crescendo pra dentro Então eu vou retirar ele também Ok Agora eu já posso fazer o controle Desses outros galhos aqui Esse galho aqui Tá crescendo quase perpendicular Não vai gerar produção de frutos Vai só Encher A minha muda aí De sombra No centro dela Então eu vou retirar ele também Galinho crescendo pra dentro Vou retirar Esses dois galhos aqui Eu posso até deixar Pois um tá crescendo Pro lado E o outro pro outro Esse galho maior aqui Tá crescendo pra fora Mas ele tá crescendo de forma aí Bem acelerada E de forma reta Então eu vou Remover ele também Sempre importante Que você faça a poda Limpa Ok De forma bem rente Ao seu galinho aí Esses galinhos aqui ó Estão crescendo pra dentro Então eu vou Retirar eles também E agora eu vou fazer isso Nos outros galhos aqui Galinho crescendo pra dentro Aqui eu já tô tendo uma briga Tá vendo? Um galho crescendo pra cá O outro galho crescendo pra cá Ok? E eles podem um competir com o outro E atrapalhar o desenvolvimento da muda O que eu vou fazer? Eu vou retirar um deles aqui Selecionar E retirar um deles Aqui como eu tenho galhos sobrepostos Olha só Eu tenho vários galhos sobrepostos Isso não é bom pra muda Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui Qual que eu vou remover Eu vou remover Esse daqui Olha só a diferença aí Esse galho aqui Vou remover ele também Pois ele vai Fazer um sombreamento Nessa parte aqui Deixei essa parte aqui Mais solta Aqui eu tenho Galinho crescendo pra dentro também Então eu já posso remover Esse galinho aqui Está crescendo pro centro da muda Já posso remover também Outro galinho aqui Crescendo pro centro Ok? Esse galho aqui Ele cresceu muito pra fora Então eu vou fazer um controle nele Vou deixar ele em torno aí De 25 centímetros Ok? Só do tamanho dele Então aqui ó Com excesso de galho aqui Que pode atrapalhar aí O desenvolvimento né De flores Então eu vou fazer uma limpeza aqui Tem uns galhos sobrepostos aqui Então eu vou selecionar Qual que eu vou manter Aqui é interessante pessoal Tem um galho que está crescendo pra baixo E esse galho aqui Está crescendo pra baixo Então eu não vou deixar ele de forma nenhuma Vou tirar ele também Ok? Outro galho aqui ó Crescendo pra baixo Então eu vou retirar Esse galho aqui Também Aqui eu já tenho Um excesso de galhos aqui ó Muitos galhos aqui Um sobreando em cima do outro O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui Quais desses galhos eu vou manter Aqui eu tenho duas brotações Crescendo aqui Nesse mesmo nó aqui Eu vou retirar as duas Que estão fazendo sombra nesse aqui E esse acúmulo aqui de folhagem Isso aqui incentiva muito O desenvolvimento de pragas Então retirei Aqui a mesma coisa Eu tenho vários galhos aqui ó Sombrando nessa parte aqui Então eu vou retirar também Aqui eu não deixei nenhum galho Sobreando aqui Olha só Como que foi diferente Aqui agora ela vai ter um espaço Pra ela poder se desenvolver Muito melhor Esse galho aqui Ele está desenvolvendo bem Mas ele está Vai sombrear o outro galho Só a quantidade de galhos Que eu removi Pessoal É muito galho mesmo Mas não fica com dó não Tá? Isso vai ajudar muito Seu pé de limão É desenvolver E a gerar frutos Olha só o resultado da poda Como ficou Como é que ela está muito mais aberta E está apta A se desenvolver bem De forma saudável E a produzir frutos aí Lembrando que você pode fazer Esse tipo de poda Em qualquer tipo de limão Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você quer receber um vídeo parecido como esse Clique no sininho aí E marque em receber todas as notificações Se ainda não está inscrito Aqui no canal do Cantinho de Casa A maioria das pessoas que assistem o canal aí Eu vi que não está inscrito ainda Então se inscreva Vem fazer parte da família do Cantinho de Casa também Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa Tem vídeo novo toda quarta e todo sábado Às 10 horas da manhã Se você já gostou do vídeo aí também Deixa aquele like pra mim Porque você ajuda bastante No desenvolvimento do meu trabalho aí Então aquele abração aí pra vocês Pessoal Fiquem com Deus Bora perder o medo de podar seu limão aí Até mais Tchau, tchau